Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão e irmã. Estamos aqui para mais uma partida da Palavra. Mas antes de adentrarmos ao texto bíblico dessa segunda-feira, segunda-feira de Carnaval, dia 12 de fevereiro, eu preciso fazer uma reflexão com você. Como você está chegando nessa segunda-feira, depois das experiências de Carnaval? A sua resposta vai depender para onde você foi, na sexta, no sábado, no domingo. Como você está hoje? Está se sentindo culpado? Está em paz? Está se sentindo revitalizado espiritualmente, humanamente falando? Ou está para baixo? Porque vai depender da experiência que nós fizemos nessas festividades de Carnaval. Se nós fizemos uma experiência de encontro com Cristo verdadeiramente, ou se nós nos colocamos mais uma vez para viver a mundaneidade na nossa espiritualidade. Porque o Carnaval é para nos preparar para uma experiência profunda depois de tempo de quaresma. Carnaval não é para aproveitar tudo que tiver que aproveitar e depois vem como um cãozinho arrependido, para depois, agora eu vou buscar conversão, mudança de vida. Não. O Carnaval é para nós fazermos essa reflexão com Cristo das coisas, os apetites da carne que têm que ser moderados pela ação do Espírito Santo. Mas eu só me levei à experiência da festa da carne mesmo? Não coloquei um sentido no Espírito? Como que eu vou me sentir realizado? Eu vou ter que me sentir vazio. E se você está se sentindo vazio, eu não vim aqui para te julgar ou para te condenar. Eu vim aqui para dizer para você que essa palavra é para você. Que Deus quer preencher profundamente o seu coração diante do vazio porque ainda dá tempo. Deus te trouxe aqui para te encher da graça, da unção e do poder dele de modo particular. Encher com alimento salutar, que é a palavra dele. Por isso, tomando a palavra, o evangelho dessa segunda-feira, nós temos lá o evangelho de São Marcos, capítulo 8, versículos de 11 a 13, que vai dizer assim para nós. E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca. E se dirigiu para a outra margem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante de uma cena que os fariseus buscam discutir com Jesus. Muitas vezes nós fazemos isso também, discutir com Jesus. Como nós fazemos isso? O que nos leva a discutir com Jesus? Quando nós não queremos fazer a vontade dele. Se nesse carnaval, na experiência de carnaval, nós não entramos numa profunda intimidade com Jesus, nós vamos entrar em discussão com ele. E aí, o que vai acontecer? Aí chega depois da experiência que nós fizemos que foi frustrante. Muitos fizeram a experiência frustrante no carnaval, com dificuldades. Independentemente de onde foi, onde estava, que não conseguiu fazer a experiência com Deus. Só deixou-se levar pela mundanidade. Aí chega ali vazio e vai querer pedir para Deus. Deus, me dá um sinal agora. Como que nós vamos ter um sinal diante de nós? O sinal sempre vai nos ser dado. Mas como nós vamos querer um sinal, ou ver esse sinal, se nós não temos intimidade com Deus? O texto bíblico que nós acabamos de ler faz referência da não compreensão dos fariseus porque é a sequência do texto de que Jesus tinha acabado de fazer a multiplicação dos pães. Eles não conseguiam separar a humanidade e a divindade de Jesus. Só olhavam para a dimensão carnal. Só para a dimensão humana. Não conseguiam dar um passo além na experiência de fé. E quando nós só vamos pela dimensão humana, nós não conseguimos ver a ação divina. A manifestação de Deus. O sinal de Deus que está implícito na nossa própria vida. Se a minha experiência humana não me faz levar para uma experiência de Deus, algo está errado. Aí por isso que eu não vou conseguir encontrar o sentido da minha vida. Por isso que eu vou entrar em depressão. Por isso que eu vou ficar angustiado. É por isso que eu vou entrar em desespero. Por quê? Eu não estou trazendo o extraordinário para viver o ordinário com Deus. E se isso não acontece, se não funciona, eu vou ser uma pessoa frustrada, vou ser uma pessoa infeliz. Isso eu estou dizendo para nós cristãos. A pessoa que não acredita, que não faz sentido para ela, tranquilo. Mas para nós cristãos, que acreditamos em Cristo, que acreditamos na força do Espírito Santo, que já habita em nós, precisamos cultivar cada vez mais uma intimidade com Deus para ver o sinal cotidiano. E aí você está se perguntando, mas como assim? Jesus, de repente, ele dá um suspiro profundo e como que... Ai, não aguento mais. Sabe quando ele vai agençoe conosco? Quando nas nossas atitudes, nós mesmos percebemos que nós estamos ainda com o coração duro, impenetrável para Deus. É por isso que ele suspira ali. É por isso que ele vai para outra margem. Não foi a graça que se anunciou daqueles homens. Eles estavam com o coração duro e a graça não era capaz de penetrar o coração deles. Talvez você está assim. Com o coração tão duro, impenetrável, que não teve a capacidade de viver um carnaval profundamente em Cristo, sob a ação do Espírito Santo, que está aí agora pedindo sinal também. Mas graças a Deus, que Deus é misericordioso, a gente trouxe aqui para esse vídeo. E ele quer agora entrar na sua vida. É só você permitir. É só você dar livre acesso para que Deus possa ter essa capacidade de mudar a sua vida. Dê livre acesso a Deus e ele agirá profundamente em você. Antes mesmo de dar a bênção, eu quero fazer um convite especial para você. Na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós vamos nos abrir essa experiência do início da quaresma. E toda quarta-feira, durante a quaresma, a partir da quarta-feira de cinzas, nós vamos ter uma reflexão aqui, quaresmal, para ajudar você a viver o sentido da quaresma. Com temas sobre a espiritualidade quaresmal. E você também será o nosso convidado, aqui na TV Cairos, na comunidade católica Cairos, para bem viver esse tempo quaresmal. Tempo de conversão, tempo de mudança de vida, de metanoia. E permitir que o Espírito Santo haja em nós. Eu desejo já para você uma frutuosa experiência de largar tudo aquilo que é mundano, largar tudo aquilo que é meramente humano, e partir para uma experiência do natural para a sobrenatural em Deus, sobre a ação do Espírito Santo. Que Deus abençoe e te fortaleça, e as palavras do Santo Evangelho te guarde desta vida para a vida eterna. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.